É o Juno Beat, cachorro estourou E todo mundo vai defender o teu nome quando não estiver perto Só cabe a você ser sempre o mais esperto O mini sonhando com os olhos abertos Isso não é culpa minha não Desde menorzinha essa é minha criação Bem longe maior indo sempre pra missão Os culpantes tendem que eu faltando um oitão Boro na minha quebrada e eu sou feliz Vão te fazer errar e pensar que o errado sempre é você Quem se esconde está devendo se tu não está errado não tem porque se esconder Eu prometi pra minha mãe um dia almoçando que eu ia passar na TV Então pode crer Banco a viagem em Paris Levo minha mãe para ser feliz Comprar o que quer e o que ela sempre quis